Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre a Fiat Fiorino 2022. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal, que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Fiat Fiorino 2022 chega na versão Endurance e pode ser comprado na cor branco sólido. A Fiat Fiorino 2022 chega com motor 1.4 de 4 cilindros em linha com aspiração natural. Este motor tem 86 cavalos de potência coetanal e 84 com gasolina. Tem 12,2 kgfm de torque coetanal e 11,8 com gasolina. Faz em média 8,1 km por litro na cidade coetanal e 8,4 na estrada. Enquanto que com gasolina é 11,7 km por litro na cidade e 12,4 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 13,7 segundos e tem uma velocidade máxima de 160 km por hora. As medidas da Fiat Fiorino 2022 são Comprimento 4,40 m, entre-eixos 2,71 m, largura 1,64 m, altura 1,89 m, tem um tanque de combustível para 55 litros. E a capacidade do porta-malas é de 3.345 litros. Carga útil 650 kg, altura do solo 176 mm, vem com freios a tambor na traseira, rodas de 14 polegadas, direção hidráulica, transmissão manual de 5 velocidades. Principais itens de série E da Fiat Fiorino versão Endurance 2022 são Alarme, alerta de falinagem de emergência, alerta de manutenção programada, apoio de cabeça dianteiro com regulagem de altura, ar-condicionado, aviso sonoro de cinto de segurança, banco motorista, banco dianteiro reclináveis, com revestimento em tecido, barra de proteção nas portas, bolsa porta-objetos nas portas, backlight, chave com telecomando, cinto de segurança dianteiro retrata de 3 pontos, computador de bordo com várias funções, console central parcial com porta-copos, Conta-giros, controle eletrônico de aceleração, controle de estabilidade, faróis de neblina, Fiat Coal de segunda geração, airbag duplo motorista e passageiro, freios ABS com EBD, assistente de arrancada em subida, odômetro digital, luz de leitura, porta-luvas iluminado, dois alto-falantes, dois tweeter e antena, relógio digital, retrovisor externo com comandos interno mecânico, tomada de 12 volts, travas elétricas, vidros climatizados verdes, vidros elétricos com função 1 toque, volante com regulagem de altura e válvula anti-refluxo de combustível. O Fiat Fiorino 2022, versão Endurance, sai a partir de R$ 99.990,00. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito do Fiat Fiorino 2022. A sua opinião é muito importante para o nosso canal, escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Fiorino. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!